E aí E aí E aí E aí E aí Ou vamos fazer o PIX CONDI agora PIX CONDI O PIX CONDI é o seguinte a gente vai cair todo mundo super store só que na parte de dentro da super store Certo Olha a mensagem Só esses dois que vão poder matar eles vão ficar caçando e matando todo mundo e o resto tem que esconder as duas pessoas Que vão estar lá dentro e vão poder matar só esses dois ninguém mais pode matar o resto tem que fugir até o final Então o Lucas Powered e o Gui Rola que vão caçar todo mundo eles vão pegar a coroa e vão entrar no super store beleza a gente vai todo mundo esconder dentro do super store Só vale dentro não vale em cima não vale do lado de fora não vale cobertura gente só lá dentro bora bora é que eu tô a fim de esconder senão eu ia caçar também mas eu quero esconder Bora Volta de gente Mano do céu Caralho velho olha isso Mano do céu Eu vou esconder aonde vou achar um lugar massa velho Deixa eu ver um lugar massa para esconder Tinha que ter um lugar bem escuro velho Tem que ter um lugar Ixi já tem um rei ali mano Eita porra velho Mano olha o tanto de cara O maluco vai como vai chegar assim ó Destruindo regaçando O rei pode matar a vontade É o rei pode matar a vontade velho Mas a gente pode comer o rei na porrada também pode Não 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 a gente tem que esconder pô É tem que ficar escondido Não pode matar o rei só se esconder Ixi será que ele já tá vindo mano acho que ele já tá dentro velho já tá dentro Passei eu vou pro outro lado Ai que susto Mano tô como aqui Os reizinho não me tela também né por favor Senão vai ser triste Mano do céu tô escondidinho aqui no vaso aqui ó Mano ele tá vindo aqui velho Mano ele tá vindo aqui velho Fudeu guys Fudeu guys Ele tá passando aqui ó Os cara tá me telando Os rei tá me telando mano Os rei tá me telando mano Tô fazendo uma Um 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 Olha aqui Como é que sobe aqui Caralho Olha aqui o tanto de gente aqui mano Nossa Olha os cara escondido aqui mano Guys agora ele tá vindo aí fudeu mano Ele vai Ele tá vindo Ele tá aqui já guys ó O bicho vindo moleque Deixa eu ver ali a hora que ele vir eu vou vazar mano Mano do céu Tá de gente aqui Ai caralho velho Ronaldinho mano ele tá vindo gente Valeu falou pra vocês Eu vou embora Eu vou embora guys Ai meu Deus ele passou aqui agora O outro rei ó Acabou de passar aqui Acelera Acelera muito Vou ficar com esse Manolo aqui ó Mano o cara tá aqui embaixo O rei acabou de passar aqui velho Ele foi atrás do cara atirando Ele foi atrás do cara atirando velho Mano ele tá ali ainda ó Não quando acabar a coroa a gente não vai saber onde ele tá Quando acabar a coroa e ele continua matando Vai até o final É até o final pô Quando acabar a coroa os cara continua velho Nossa eles tão aqui Olha os cara fugindo Ai caralho ele tá aqui mano Ele tá aqui mano Bora guys bora Bora guys vambora 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 Ih não vai subir não vai subir Caralho Acabou os reis agora mano Agora é na base do som aqui ó Tá ligado irmão Agora fudeu não dá pra saber onde eles tão E eles continuam matando É verdade Esconde aí Caralho vocês Ui porra Ixi mano Tem gente passando correndo aqui ó Eu não sei se é o rei Ó ele tá atirando eu acho que ele tá de lado Ó o tanto de gente aqui mano Ó os cara aqui comigo Olá Ai que susto caralho Olha tá vindo gente sem parar aqui atrás de mim mano Oi meu chapa Nossa olha essa portinha aqui Bora guys bora essa portinha aqui ó fecha aí fecha aí Nossa esse banheiro aqui guys Caralho esse banheiro aqui é muito god Eu nem sabia da existência desse banheiro mano Ai eu também Eu não sabia nem que existia esse banheiro aqui cara Legal Bem louco Mano tô com medo de rolar um massacre aqui O cara entra ó sentando o dedo aqui ó Da 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 Nossa tá todo mundo escondido aqui Vamos lá Ai caralho É o rei? É o rei? É o rei? Não sei Eu sei deve ser Mano tá todo mundo vindo pra cá velho Eu vou vazar eu vou vazar tá perigoso Tá perigoso tá perigoso Eu vou voltar guys eu vou voltar Vou voltar pra lá guys Vai tá todo mundo aqui velho Mano se o cara chegar aqui fodeu Os cara não tão ligado desse quartinho aqui ó Vamos lá Ô toda hora que abre a porta eu tenho um mini infarto velho Ô vocês tem que parar de ficar correndo senão o cara vai escutar nós mano Vocês tem que ficar agachado quietinho Agora ele acabou de ouvir um monte de gente tossindo velho Eu vou vazar daqui Tem que ficar agachado quietinho mano Se ficar correndo os cara vai escutar pô Ô você para Ó Para com essa porra rei mano Vai tacar a sequata nós Morreu de novo Gui Rola Como assim velho? Mano o cara tá em cima da gente Como é que tu morreu? O cara tá em cima da gente velho O cara tá em cima da gente guys Ai eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Nossa tem alguém aqui Beleza, beleza, beleza Ai não é o rei, não é o rei Tá safe Ih mataram o Gui Rola aqui velho Mataram o Gui Rola? Uhum Uai mano Caralho velho Então só tem um rei agora Morreu, morreu, foda-se Nossa a safe tá fechando Vai ficar só um pedacinho do mapa pra esconder E o rei tá vindo de lá ó Nossa senhora guys Onde que eu vou esconder aqui guys? Não sei Só tem um rei agora Ou só tem meia superstore Não é possível que o cara não conseguiu pegar a nós ainda Eu não sei onde ele tá Agora fudeu que agora vai fechar tudo aqui ó Cadê o rei? Será que alguém matou o rei? Não sei É possível né não? É ué Ai Ai E agora? E agora? E agora? Cadê o rei que era pra matar mais tudo aqui agora? Os cara... Ah não, os cara mataram os reis mano Ai é foda velho Não, é assim ó Quando o coroa acabar Continua... A pessoa continua sendo o rei Só que você não vai saber onde ela tá Entendeu? Você não sabe onde ele tá Vai ser superstore ainda? Superstore, mesma coisa Superstore Três? Três, pode ser Pode ser três coroas então Ô desgrã Ah, tem uma coroa aqui ó Eu vou ao aeroporto aqui Vou lutear E vou pegar a coroa e vou pra lá Tem que pegar umas arminha aqui pra matar os cara Senão não dá Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui? Tô entrando hein Olha os cara fugindo Mano Vai ter uma galera nesse banheiro aqui velho Já foi um de beers Mano, eu vou entrar no banheiro como aqui velho? Cara, eu não sei Nossa, o cara fugiu velho Nossa, o cara fugindo 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 velho Oi Fredão Mano, eu vou entrar naquele quartinho lá velho Olha os cara fugindo Corre guys, eu vou pegar você Olha o cara escondeu atrás da porta Acabou minhas valas Não atire em mim não Eu que tô caçando Doente Tem um cara me caçando Ah não Fredão, eu vou ter que Oh, vou ter que matar esses cara velho Tem um filho da... É o Tasmania Tasmania, eu tô caçando Tasmania Eu fui caçado pelo caçador Tasmania caçou nós tudo Ele tá nem aí Ele não quer saber mano Não é possível mano Uh Jogou lagão aqui ó Eu já voltei, já voltei Você saiu do lobby? Saí velho Porra Fredão Cadê o Monco agora lá ó De coala Meu Deus Tô voltando, tô voltando Eu vou voltar, vou voltar Eu tô caçando Ixi agora se ele me confundir com... Com quem tá fugindo E sentar o dedo em mim Tô caçando hein, tô de volta Só que eu tô sem coroa agora Tô sem coroa guys Sem coroa, quero nem saber Esse cara não sabe que eu sou caçador, coitado Eu tô... Eu tô... Eu tô de volta Uhhh Nossa, a doze é sacanagem véi Isso aqui eu preciso de munição Não tem munição Aqui é como? Caçador... Será que vazou geral? Não sei se os caras vazaram Não, 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 não Não me mata, não me mata, não me mata Não me mata Esse cara nem tava caçando mano Quem que é esse cara? Quem que é esse cara mano? Morri pra um cara Nada a ver mano Eu acho que os brasileiros Não entendem Os brasileiros não entendem Eles não sabem o que que tá acontecendo O cara simplesmente chegou matando todo mundo velho É foda viu mano Eu não sei o que acontece Brasileiro não entende as regras das coisas velho Ai foda viu gente É isso que acontece Mas a personalizada é bem legal Os caras tem que aprender a seguir as regras mano Mas cara vai rolar muita personalizada foda ainda Vai ter umas personalizadas insana velho É nóis, amanhã tem Cold War Tamo junto Demais E é isso aí, valeu, falou e fui